Abertura 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 Boa noite. Bom, mais uma vez, uma grande alegria. A gente vai dar início aqui à décima terceira aula aberta do curso Saulo Mental e Reforma Psiquiátrica, Clínica e Política na Transformação das Práticas. Eu sou Patrícia Flasboas, junto com Heleno Oliveira, Mirna Cleve, Maria Pedro de Ana Sampaio, Paes de Barros, Pedro Carneiro, Estela Rabelo. Somos docentes desse curso aqui no SEDES. Queremos agradecer a presença de todos vocês. Estava sentando, eu escrevi um negocinho aqui rápido, que eu vou falar para vocês. Mas eu estava lembrando que a primeira aula aberta que a gente fez, quando a gente inventou o curso, esse curso, que antes era um curso de expansão, a gente tinha como uma das motivações principais, recriar um espaço de encontro possível para os trabalhadores, num momento onde tanto o governo do estado quanto o governo do município barravam todas as possibilidades de encontro e de conversa entre nós, inclusive num momento onde o governo do estado se recusava a chamar a quarta conferência estadual de saúde mental. E aí a primeira aula aberta que a gente fez aqui tinha já de saída essa pegada de ser um espaço de encontro e de resistência possíveis em tempos difíceis. Os tempos melhoraram, as aulas continuaram e os tempos podem ser muito difíceis de novo. E aí é uma honra, um prazer muito grande ter aqui com a gente o Ricardo Teixeira, que vai trazer essa discussão sobre a ativação de redes de potência criativa em defesa do SUS. Agradecer a presença de todos, agradecer ao CEDES, como é esse lugar de resistência e sempre aplicou a discussão dos direitos humanos e a sua defesa. E agradecer com muita honra a presença do professor doutor Ricardo Teixeira, da Medicina Preventiva, da Faculdade de Medicina da ONU-SPI. E é isso. Com você. Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos pelo convite, ao CEDES. É um prazer e uma honra estar aqui com todos esses motivos que a Patrícia já introduziu. E também com o senhor Gênero, exatamente pelos meus motivos. É uma responsabilidade grande, né? E eu queria começar falando sobre o tema, né? Porque já entrava um pouco de show, fui na conversa, no tema da conversa. Eu, primeiro que eu vi a divulgação, né? Circulando do evento nas redes sociais e eu temo que haja uma parte das pessoas aqui achando que eu falar sobre reforma psiquiátrica, porque você não viu muita aula. Porque eu vi as reações, algumas eu falava, mas não é bem isso. É o tema da aula ali embaixo, né? A ativação de redes e a Patrícia Criativa, em defesa do SUS, que foi na conversa com a Patrícia, porque eu conversei mais antes do evento, eu achei as trocas que a gente foi fazendo que poderia ser um bom mote. Eu, em primeiro lugar, eu vou colocar uma coisa assim, bem, própria de que já é bem mais velho que a faixa etária média que eu estou vendo aqui nessa sala, né? De quem fez faculdade de medicina numa década que não existia o SUS. Eu entrei e saí da faculdade com a ideia bastante corrente entre nós, centro de medicina, de que a imensa maioria do país, dos brasileiros, não tinham acesso a um sistema de saúde, né? Eu saí em 86 da faculdade, o ano da 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? Um marco histórico da construção do SUS. E em 88, a gente teve o SUS inscrito na Constituição Brasileira e a gente estava um pouco contando uma vida inteira profissional ligada a essa ideia da gente estar construindo, só que o que eu queria ressaltar nesse pequeno tempo histórico, além de professar a minha idade, é dizer que eu venho de uma época que a gente não falava, não produziu uma igualdade entre falar da política de saúde brasileira e falar do SUS. É quase como se eu achasse que voltamos a um momento em que talvez fosse interessante a gente voltar a falar da política de saúde brasileira. qual é a política de saúde brasileira? E talvez não seja mais tão vantajoso a gente produzir essa simulímia entre política de saúde brasileira e SUS, porque isso não é verdade. O SUS não é a política de saúde brasileira. O SUS é uma parte importante, importantíssima da política de saúde brasileira, mas o que caracterizaria a política de saúde brasileira? Em primeiro lugar, eu acho que é impossível a gente falar da política de saúde brasileira se primeiro considerar o caráter misto da política de saúde brasileira, pública e privada. Hoje, 25% da população brasileira, em uma cidade como São Paulo e maior parte das regiões, inclusive periféricas dessa cidade, 30, 40, até 50% da população da metrópole, tem planos de saúde, tem algum tipo de seguro plano de saúde privado. Para a população brasileira, com um todo, 25%. A gente sabe que mesmo esses que têm planos de saúde, a grande maioria deles também são usuários do SUS, porque os planos de saúde não têm cobertura universal, eles excluem uma série de serviços. e eu não vou desenvolver essa ideia, estou só convocando que, ou pode tudo, todo mundo sabe, talvez porque nessa sala muita gente tem a planos de saúde, alguns talvez usem exclusivamente o SUS, mas quem não usa exclusivamente o SUS, provavelmente também usa o SUS para uma coisa ou outra. E eu nem estou me referindo para as ações de saúde positiva, aquelas que todos nós nos beneficiamos, que não envolvem exatamente o SUS e o SUS, mas mesmo quando às vezes precisamos pegar uma indicação, uma indicação de alto custo, fazer um ensame que não é coberto pelo nosso plano, a gente vai ao SUS. Eu só vou chamar a atenção, porque esse é o meu foco aqui em desenvolver isso, de que há uma complementariedade, que leva a que boa parte dos cidadãos brasileiros que eles façam menos uso de serviços públicos e privados, mas que há uma complementariedade bastante perversa entre o setor público e o setor privado do SUS. Quando eu digo perversa, porque... Então, aí o que eu quero aqui é tirar algumas linhas de novo, sem desenvolver, de que se estamos num momento em que a gente sente que o SUS, e a política pública de saúde no Brasil está bastante ameaçada, eu acho que é importante e honesto a gente reconhecer que ela já estava bastante dentro, mesmo no quadro de governos, nesses últimos anos, que supostamente promoveram um tanto mais de justiça social no país, etc., mas que nem sempre isso se expressou, por exemplo, numa política pública do SUS, em vários dos problemas críticos do SUS nesse momento, não são desse momento, eu acho que é importante... Se a gente vai construir o SUS, se o meu conduito aqui é construir um campo problemático mais realista possível para a gente pensar as lutas em defesa do SUS nesse momento, é preciso reconhecer que a gente já vem de um quadro de subfinanciamento há muito tempo. E aqui, então, o que eu vou enumerar, fechando esse primeiro bloco aqui na minha fala, é o que eu chamaria, então, a política de saúde brasileira. O sistema tributário regressivo, que, na verdade, promove uma transferência contínua de recursos para o setor público e para o privado, não é uma frase de efeito, não é uma frase geral, não é um clichê, a gente, de novo, eu acho que a melhor maneira de falar sempre de tudo isso é o mais próximo possível do nosso corpo e da nossa experiência como cidadãos, consumidores, usuários de serviço. Em geral, é super fácil fazer essa fala no mês de abril, todas as pessoas estão preparadas de imposto de renda, porque todo mundo sabe que em parte do Brasil é uma instituição de saúde e que vai declarar isso, imposto de renda. E tudo que gastou no exercício anterior com saúde vai ser praticamente integralmente deduzido do imposto de renda. Ou seja, eu tenho uma isenção fiscal que funciona rigorosamente como um reembolso. O que significa que no Brasil há uma bolsa saúde dos mais vivos. E tudo que eu gastar com saúde nesse ano, eu vou declarar e eu deixarei de pagar imposto por conta disso. E eu até, em abril, quando eu falo isso em palestras, eu recomendo as pessoas simularem o programa do imposto de renda, o quanto eu ia pagar de imposto sem incluir nos dados de gastos com saúde, e depois incluir os gastos com saúde e simulem. Via de regra, você paga, se você paga alguma coisa, para ter instituição. Basta de ter pago no ano, talvez 27,5% de imposto sobre a sua renda, para pagar no máximo 20. O que eu estou falando, aliás, é o patrimônio exatamente médio de quem tem uma renda média e que paga algo como 10 a 12 mil reais por ano de gastos de saúde. Um ano de 600, 800 ou mil reais por mês, por aí. Então, tudo é uma coisa bem concreta. Isso é um dos mecanismos pelo qual se faz uma transferência de dinheiro público. Por que é rigorosamente dinheiro público? Porque eu deixo de contribuir para o horário público. e é uma forma de reembolso direto que eu tenho por ter podido pré-pagar serviços privados de saúde no ano anterior. E a gente está tranquilamente instalado nisso, enquanto o SUS vai sendo asfixiado. E pior, nós pagamos, essa enorme parcela que paga esse imposto e é deduzido, usa o SUS, não tendo contribuído para o SUS. É isso que eu estou chamando, essa complementariedade absolutamente perversa entre o setor público e privado, que fez com que, de 1988 para cá, o Marco foi ali para o volto de 2005, 2006, os gastos das famílias com saúde ultrapassassem o gasto público. Agora, o gasto com a família, é importante dizer, não são das famílias, é dinheiro público que, através das famílias, é transferido para o setor privado. E que, aliás, não é para subsidiar essas famílias, é para garantir a existência de um setor privado da saúde no Brasil que não teria como se sustentar numa lógica de mercado futuro. Fica claro o que eu estou dizendo? Então, esse cenário a gente já está há muito tempo. Também não foi o menor, os problemas obrigados à gestão, os gargalos da formação, o SUS, aí uma fala de quem vive o dia a dia dos dilemas, dos becos sem sair das pessoas que estão metidos, no fato de a gente ter um aparelho formador do país, que não forma para o SUS, que não forma para o setor privado, a imensa dificuldade que a gente tem de reverter isso. Eu diria que financiamento, gestão e a falta de quadros formados para o SUS são os dois grandes, três grandes dilemas e ameaças que para o SUS há muito tempo, que não são desse momento, mas que podem se agravar, podem se aproximar nos próximos tempos. Agora, isso significa que as práticas de saúde deveriam tomar a vida em todo o espectro do campo semântico da palavra vida, inclusive na língua portuguesa. Porque em português a gente tem uma palavra para a vida, não duas, como os gritos. Mas ela recobre todo o campo semântico das duas palavras. Se vocês forem profissionais, vocês vão ver lá, pelo menos, pelo menos, mais, tem mais, mas pelo menos três sentidos para a vida. E os três me interessam. Vida como aquilo que é o objeto da biologia, desde o Lamarck, pelo menos. A vida do ser vivo. Mas vida também aparece em expressões como do tipo a vida que fulano leva. Não é verdade? Aí, vida quer dizer um modo de vida. Vida é um modo de vida. A gente usa vida também para ser um perigo. Ah, é a vida que eu levo. Não é verdade, não é verdade, mas o sentido da vida é um objeto da biologia. Mas um modo de viver, um jeito de viver. E a gente também usa vida em expressões do tipo fulano é cheio de vida. E aí a gente está, é um outro sentido de vida, onde vida parece como uma intensidade vital. Vida é uma intensidade. Que eu posso, inclusive, falar mais vida, menos vida. Fulano está sem vida. Ou cheio de vida. Então, vida também é uma intensidade. É uma potência que varia. E eu acho que as práticas de saúde, o SUS com que eu sonhei, era o SUS que tinha como objeto a vida nessa amplitude. de todo esse espectro semântico da palavra vida. A nossa questão é sim a vida do ser vivo. Isso não é nenhuma oposição com o tema da biologia. É uma falsa questão, essa dicotopia. Mas ela só vale também na medida em que as práticas de saúde produzem e reproduzem modos de vida e intensidades de vida. Os nossos sistemas de saúde produzem concretamente modos de existência. Eu acho que há uma luta pela defesa de um sistema público de saúde, universal, produtor, promotor de justiça social, que certamente é importante. E me parece que permanecerá por um bom tempo significativo nas lutas e nas estratégias de luta política a disputa dessa máquina, desse aparato chamado Estado. E de quem governa. E que sejam governos o menos permeáveis possíveis ao neoliberalismo. Mas sem ilusões a respeito do que é governado. Mas, no entanto, há um outro, e esse plano a gente pode, vulgarmente, chamar de um plano macro-político. Mas há um outro plano sem o qual, se a gente não perceber a importância e a centralidade dele, que se a gente não incorporar e não problematizá-lo, a gente terá muito poucas chances de avançar na produção da saúde como um bem comum, que eu chamaria do plano micro-político. que é o plano das práticas que produzem e reproduzem modos de vida mais ou menos potentes. Este é um problema que não é ornamental, cosmético, secundário, acessório na produção do tipo de política de saúde. Isso não foi ignorado na história do SUS. Há uma parte importante da saúde protetiva brasileira que abraçou essa direção que desafiou o micro-político da produção de biopolíticas menores. Eu vou chamar aqui de novo professor Eduardo Grande. Porque essa biopolítica, esse modo de governo da vida, o neoliberalismo como um modo de vida, esse que toma cada um como empresa, cada trabalhador como tendo uma empresa, sendo capital urbano com algum infício, maximizo, exploro. E, aliás, se alguém, por acaso, fez sobretudo hoje achando que eu falei de forma psiquiátrica em saúde mental, que eu me sinto muito ambientado, a saúde mental, para mim, é um campo... Eu queria falar duas palavrinhas sobre a saúde mental, sem ser alguém que milita centralmente nesse campo, mas muito mais na política pública do SUS como um todo, e no campo da atenção básica, mais exatamente, mas eu acho que a saúde mental tem lições importantíssimas em relação a esse tema que eu vou trazer. Porque talvez a saúde mental seja uma das áreas dentro da política de saúde que mais avançou no plano milico-político. E isso é uma fortaleza do campo da saúde mental por referência a outras áreas. Então, vou botar um exemplo apenas, assim, que é esse temor que a gente tem bastante grande nesse momento do SUS sofrer novas investidas privatizantes, de poder ser privatizado. o campo que eu atuo a atenção básica está sob ataque cerrado nesse momento, porque há invenções de novos modelos de negócio na saúde nesse exato momento, que ameaçam muito centralmente a atenção básica. todo mundo que anda de metrô em São Paulo já ouviu falar do que eu vou falar, que é o doutor consulta. O doutor consulta não é plano de saúde, nem é seguro de saúde. É um novo modelo de negócio que visa exatamente o início da atenção básica que é pagamento direto. É consultas muito baratas, mesmo assim, não sei se é quanto é uma população, são consultas a cem reais aproximadamente. E é um pacote absolutamente anti-integralidade. é a consulta. E que já está impercutindo nas unidades básicas de saúde com sobre a demanda de exames que são pedidos do doutor consulta, ele não cobra, então, se a pessoa paga e aí eles vão a foto da fila do posto para marcar os exames pedidos do doutor consulta. Agora, assim, se é possível o setor privado concorrer com o SUS, é porque o SUS não lançou o suficiente na minha opinião. na proposição. Veja bem, eu nunca gostei dessa ideia e é, de novo, hábitos que a gente tem que desconstruir, que são super significativos, assim, a comparar o SUS com o setor privado. Como se o SUS fosse apenas um modelo de atenção e de cuidado e de gestão em tudo similar ao setor privado, só que gratuito e público. quando, na verdade, o SUS, o SUS sonhado, é um modelo de atenção à saúde e um modo de entender a saúde que é invalizável, invalizável com o setor privado. É uma péssima comparação, é um tiro no pé essa comparação. E se o SUS pode ser privatizado, é porque ele não produziu um modelo de atenção suficientemente distinto para que ele não pudesse ser sequer concorrência, ter concorrência com o setor privado. A ação de mental nesse campo, ela dá muitos passos adiante. Eu acho que um modelo de atenção do ciclo social baseado na reabilitação, ele não concorda com o que o setor privado faz. Tanto que, diante desse cenário de privatização, não é possível privatizar um modelo de atenção do ciclo social, não há um negócio impossível ali. A única perspectiva é destruí-lo, que eu acho que é o que está em questão. O que, não existe uma versão privada de uma política de redução de danos com braços abertos. A única possibilidade que tivesse é destruí-la. A atenção básica não, eu posso oferecer algo que é como se fosse imprivatizável. Não sei se ficou claro, falei muito rápido o que eu quero dizer, porque, na verdade, o desafio é a produção de um modelo de cuidado imprivatizável. Se a gente continua a cotejar o setor público e privado como se fosse só uma versão em que eu pago e uma versão que é um financiamento público, o SUS permanecerá indefinidamente vulnerável, como ele estava. De que é um paradigma da luta política que é marcado pelo paradigma do governo. Não sei se está ficando claro, porque o que eu estou querendo pôr em discussão aqui é que, é como se diz assim, ainda que a gente não vai abandonar essa frente de luta que marcou e consumiu quase toda a nossa energia na construção do SUS por 30 anos, desde 1936, não se trata de dizer não, não é isso, não, é isso também, mas a gente vai precisar abrir uma outra frente de luta reconhecendo que é um campo híbrido de lutas. E eu tenho aprendido com alguns, mas tem timografia conhecida nas ocultações, de que há um outro paradigma de luta que não é um paradigma do governo e que esse pensamento que tem emergido nessas novas formas de luta tem chamado de um paradigma no aplicar ou se quiser um paradigma do ocupar. E eu começo cada vez mais a achar que a ocupação ela não é... Vamos além dessa aparente superficialidade da gente ver isso como um gesto físico de atendrar um equipamento e ocupá-lo fisicamente. Mas eu acho que ocupar tem ganhado a força de uma categoria ontológica. porque o que o governo faz com a gente e a governamentalidade neoliberal faz com a gente entre essas várias expropriações é de novo expropriar a possibilidade de uma vida comum. O que o governo se oferece é como uma espécie de prótese de uma vida comunal e nos foi expropriada. Isso significa governar é criar um vazio com a nossa que nos isola uns dos outros. e que o próprio vínculo social é preenchido por dispositivos de governamentalidade da vida. Ocupar é ocupar esse vazio que a governamentalidade constitui à nossa volta. É um gesto ontológico e que é o gesto da criação do que é público. Aqui é um público que não se confunde com a ideia de estatal. Outra confusão que a gente tem que fazer porque o Estado é a coisa mais privatizada do mundo. Por que a gente continua a produzir uma identidade entre estatal e público quase uma sinonimia quando a gente tem diante nossos olhos evidência de que o Estado é a coisa mais privatizada que há. E quando a gente diz há ainda um paradigma do governo um paradigma das lutas que se orientarão pela disputa do Estado ela significa apenas que a gente não vai desistir de se reapropriar o tanto quanto possível do caráter público do Estado. Tanto quanto possível. Mas como não tem governo de esquerda é só um pouquinho que a gente consegue se reapropriar. Mas a produção do comum e da possibilidade de uma política que possa ser verdadeiramente pública ela também nos convocará a uma ocupação. ocupar praças ocupar espaços públicos ocupar escolas para que elas sejam públicas. Eu queria dizer isso mais com provocação de novo que me parece que a gente vai ter que encarar essa questão da luta do SUS daqui pra frente. Não vai basear ela não vai poder depender apenas da disputa da máquina do Estado e dessa perspectiva de luta orientada pelo paradigma do governo mas por um paradigma de comunidade e de uma produção de um comum de uma possibilidade de vida comum aqui e agora. Mais ou menos como fazem os secundaristas. Porque a experiência da ocupação da escola ela é muito mais do que um gesto que reivindique alguma coisa para além do estar ocupando a escola. Isso por isso que eu digo é muito mais muito menos uma filosofia política nova e muito mais uma etnografia política que a gente precisa entender. Porque o que é fundamental nas ocupações é a experiência da produção de um comum entre os estudantes que é uma outra experiência que o corpo está tendo da vida em comum. E aí eu vou encerrar dizendo uma última provocação para deixar bem claro que quase tudo que eu trouxe aqui são realmente esse desejo muito forte quase incontrolável de provocar e deslocar um pouquinho para a gente abrir possibilidades de criar. É isso para fazer juros ao tema mas é o que tem a ver com a criativa às vezes é poder ser criativa. o fim e veja como eu estou aqui o tempo todo resgatando a minha história a nossa história dos militantes do sul de certos últimos 30 anos a gente também se acostumou com ter que lidar ao preço da nossa saúde mental com contradições terríveis. Uma clássica é essa que com frequência nos é jogada na cara com medo apontado para nós dizendo vocês que lutam pelo SUS têm plano de saúde. Nós aqui reunidos essa noite preocupados com a defesa do SUS de uma política de saúde como um bem comum em grande parte temos anos de saúde. É claro que eu vou continuar aqui recusando a armadilha moral de ter essa acusação. Quem faz isso quer nos encurralar moralmente. Mas isso não é um problema moral isso é um problema ético. E é um problema ético no seguinte sentido e eu de novo estou me expondo aqui como alguém que tem realmente feito esse questionamento. Não porque me apontaram o dedo e tentaram me encurralar moralmente pelo fato que eu tenho de um plano de saúde que eu nem tenho mas eu tenho um segundo para uma eventual internação. Mas não consumo serviços de saúde então o plano não é um bom negócio para mim. Mas porque acho que tem uma questão que a gente vai precisar talvez encarar de uma forma mais séria. e eu estou falando aqui muito mexido com uma oficina que aconteceu ontem na Bienal não sei se algum de vocês falou que é uma sua economia que é uma oficina de imaginação política está rolando uma instalação na Bienal do amigo Hamilton Patrick a instalação dentro da Bienal é ter construído um espaço como oficina de imaginação política as pessoas se reúnem naquele espaço da Bienal para e eu acho que na verdade o problema de ter um plano de saúde não é um problema moral e que fica desqualificado em carta do SUS porque tem um plano de saúde isso é uma magia mas eu acho que tem alguma coisa que passa pelo corpo no fato de nós não experimentarmos a precariedade da vida daqueles que dependem apenas do SUS aí tem um isso que eu acho que a gente vai ter que refletir e talvez esse aponte pela qual eu posso no final de uma fala que traz um cenário bastante bastante acaçador para conquistas importantes das últimas décadas de começar a entrever a potência que tem também no cenário de extrema vulnerabilização da vida que se há de sentir para nós pelo desmanche do sistema de proteção social que é nos lançar no plano de uma situação comum de precariedade da vida da imensa maioria da população brasileira nessa oficina ontem houve um debate muito intenso com jovens negros que estavam presentes e que falavam do problema exatamente engraçado porque eu aqui no meu texto tinha colocado a palavra precariedade eles ontem falavam da vulnerabilidade da situação de vulnerabilidade que você vive quando você tem um corpo negro na sociedade brasileira e de ameaça e eles também falavam na verdade eles trouxeram uma definição de privilégio de privilégio como a sensação da infundirabilidade um privilegiado na sociedade brasileira que tem um corpo como vulnerável o que eu quero chamar de novo a atenção é essa convocação de um campo da experiência de um campo da experiência que fala não de um julgamento moral mas que fala de um campo que se constitui em verdades éticas porque eu acho que não há possibilidade de avançar uma luta pelo SUS que não seja fundada em verdades éticas o que eu quero dizer nisso essas verdades que se enraizam no corpo porque a gente está exatamente no campo exatamente da vida do cuidado com a vida da experiência da precariedade da nossa condição em estados vivos nesse mundo eu queria trazer essa questão de novo eu acho que ela nos provoca eu tenho me sentido muito provocado nessa questão eu tenho examinado eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que as questões políticas passam por a gente dizer eu acho que o Brasil ele está preso numa espécie de de circularidade do ciclo vicioso que é não encarar o fato de que por exemplo nós não compartilhamos uma situação comum com a maior parte dos brasileiros nós não compartilhamos a precariedade e a vulnerabilidade da vida e era interessante porque justamente em um debate de ontem essa questão apareceu pouco havia vários artistas ali presentes que tinham participado da ocupação da Funarte e que num determinado momento dos secundas quiseram participar das ocupações junto com os artistas que estavam ocupando o Funarte e houve uma discussão importante nessas ocupações eu já vi como o campo das ocupações é o campo da experimentação política que a gente não vai poder ignorar mais em que houve uma divisão entre eles que aconteceu o seguinte se a gente botar os secundas aqui pra dentro a gente vai ser por ter se acusado de aliciamento de menores mas uma outra parte fala o seguinte mas se isso é um risco a gente tem que correr esse risco porque a gente tem que se pôr em risco eu estou falando de uma coisa que seja surpreendente mas eu tenho a impressão que a gente não vai poder fazer avançar esse outro se a gente se pôr em risco sem a gente pôr a nossa pele sem a gente arriscar viver sem ter plano de saúde talvez o governo neoliberal sem fucinheira que tomou conta do Estado brasileiro nos dê uma mãozinha nesse sentido porque em breve ele vai empurrar muitos de nós a não ter plano de saúde não poder mais ter e que talvez isso possa ser uma inauguração de uma potência de criação e de luta completamente nova para nós né é é ah, eu tinha marcado tanto mais coisas mas como eu fico derivando derivando vamos deixar para o debate aí eu acho que já está bom né nossas lutas vão ser híbridas eu acho cada vez mais acho que era isso que eu fiquei a dizer né em relação ao que é a definir o SUS nesse contexto as nossas lutas vão ser tão híbridas quanto a nossa condição individual é para a produção né é porque eu talvez só queria adiante de todas essas provações deixar bem claro de novo mutuando da finitude da nossa condição e das nossas limitações que a gente deve sobretudo resistir a qualquer julgamento e tentativa de incontralamento moral de que nós vamos provavelmente continuar a disputar o Estado mas nós também vamos ter que fazer muita desobediência civil e desobediência civil dos trabalhadores do SUS que vão ter que desobedecer muito para garantir avanços do plano micro-político e de que há uma luta para fora do Estado em conexão com a máquina mas para fora do Estado que precisa ser feita e a gente que luta pela reforma sanitária e para vintanos nunca fez isso nunca aprendeu a fazer isso e a gente vai ter que aprender com esses jovens inventores de novas formas de lutas políticas que são secundaristas movimento do passe livre etc que têm reinventado o jeito de lutar é isso vamos lá vamos ver se rola também alguma conversa aqui para a gente continuar a aquecer esse campo espero que tenha produzido algum sentido para vocês obrigado pela atenção obrigado pela atenção Obrigada.